As Águas Cristalinas As Águas Cristalinas As Águas Cristalinas As Águas Cristalinas Voltar ao paraíso da paixão Reviver os teus beijos sem malícia E entregar-me-te ao meu coração aí Só para ti, que delícia Para lá do oceano eu quero estar Quero ver o meu amor que mora lá Vou atravessar o mundo e só parar Num país do Equador onde ele está Para lá do oceano eu quero estar Quero ver o meu amor que mora lá Vou atravessar o mundo e só parar Num país do Equador onde ele está Para lá do oceano eu quero estar Quero ver o meu amor que mora lá Vou atravessar o mundo e só parar Num país do Equador onde ele está Hum, hum, hum Legenda por Sônia Ruberti